Bom pessoal, voltei mais uma tomadinha aqui ó, olha onde nós estamos aqui agora, mas tá brabo hein, esse paredão aqui ó, promete hein, promete ter coisa boa, mas a gente vai dar uma seguida mais para frente, tem para ver né, o que pode ter, interessante, aqui nós estamos no polígono da seca, ah, mas aqui eu falava assim, aqui onde o lagarto tá pedindo água, ali tem água ali, mas parece que tá meio embaçado o negócio ali, vambora aqui pessoal, depois de ter andado tanto, que a voz que eu também é rouca, olha o que eu achei aqui, é o lugar que promete hein, o ruim, é que eu não tô sozinho né, você sabe como é que é né, mulher para descer nos locais é complicado, mas aqui ó, tá vendo tudo pedra no fundo aqui ó, aí, tudo pedra, aí, aí pedra com mica dá para ver de longe brilhando ó, aí, não é também aquela cozinha, nossa, mas, o cara achou, aqui deve ter coisa boa, olha o local que eu tô aqui ó, eu vou ver se eu acho um outro lugar mais fácil de acesso, mas achei o lugar, não, eu não sei, eu não sei onde que eu tô aqui, eu não faço nem ideia, pertence americana, sei lá, sei lá que lugar que pertence isso aqui, mas tem pedra hein, tem bastante pedra aqui, dá para mostrar, dá para fazer uma boa de uma, uma cata aqui ó, olha essa pedra aqui que bacana, parece que até achei tão, tem um cachorrozinho de fundo do pedra aqui ó, vem, se ela tá com um zoom eu não vi, ai, vamos ver, ela segue lá para baixo, olha que linda, olha essa aqui, informação estranha, o celular tava com zoom, mas tem que descer aqui ó, aqui pessoal, tipo de pedra que a gente acha aqui ó, coisa mais linda, é uma pedra muito linda com ilusões de quartzo, ó, cadê aquela outra, isso aqui ó, é que pedra mais interessante, deixa eu colocar no sol, para dar um zoom melhor né, parece uma calcita né, eu acho que é calcita isso aqui, parece uma formação de água, pode ser pedaço de calcedônia, agora vou fazer uma tomada, é, embaixo de água para vocês verem como é que é bacana aqui, tem muita pedra aqui, mas eu cheguei muito tarde, vou ter que ir embora, bom, estamos aqui, deu trabalho, mas conseguimos descer né, agora eu perdi meu óculos aqui, esse garimpeiro, vou falar para você, esse garimpeiro não merece, não merece castigo, olha que lugar bacana, aqui é fundo ó, e vou fazer uma tomada aqui dentro, olha aqui é fundo mesmo, realmente, vou fazer uma tomada dentro da água para ver, como é que fica a coisa, ai que paz, estou cansado de ver que eu estava peneirando ali, tem muita prospecçãozinha de pedra aqui, inclusive é de diamante, feijões, mas, é, o que eu achei foi feijões também, o resto não achei não, bom, acho que não vai dar para ouvir né, eu vou mostrar para vocês aqui, como é que é embaixo da água aqui, que bacana, como tem bastante pedra ó, como tem bastante pedra, agora uma imagem submersa, e aí, 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 bom vamos lá acho que entrou água não é para acabar com o pequeno fazer mais uma tomadinha aqui gostei do lugar pena que eu nem sendo esse aqui é muito longe o que mata que tal os equipos é uma tomada aqui oi é oi a oi 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 O que é isso? Parece como é tolê ali, tem quantas onça que tem aqui, eita danada, e aqui outro mundo, submarino estranho aqui ó. O que é isso? 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 O que é isso?